Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Peço a pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? E aí o Flamengo fez a sua parte na Libertadores, né? Fez a sua obrigação, ganhou do Valente Talheres, né? Valente time em campo, que os caras foram valentes em campo, né? Eu estava fazendo o jogo do Palmeiras, assistindo o jogo do Palmeiras junto com o jogo do Flamengo. Então, muitos lances eu peguei, alguns lances eu perdi, mas eu vi que foi um jogo difícil para o Flamengo até. Não foi um jogo tão fácil assim, como foi o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras meteu oito. O Talheres foi até valente, né? No primeiro tempo o Flamengo foi bem melhor, só que no segundo tempo o Talheres veio para cima do Flamengo, né? Esse que é o ponto, ele fez um golaço, hein? Os caras do Talheres fizeram um golaço, né? Mas assim, um golaço, mas uma bobeira da zaga do Flamengo, cara. Meu, o Arão em cima do cara, o cara, o cara, tipo, essa jogada eu acompanhei na hora. Eu estava olhando e falei, não, o cara vai dar calcanhar, vai dar calcanhar. E deu o calcanhar e o Felipe Luiz e o Arão, em vez de prever essa jogada que estava ali em campo, o cara chegou por trás ali e meteu um golaço. Não deu para entender, velho. Sinceramente, que falha, falha feia, mas, né? O Flamengo fez um, o primeiro gol foi o gol de pênalti do Gabigol, que foi uma falta que o Arrascaeta sofreu, né? Arrascaeta estava fazendo um salseiro na área ali, os caras derrubaram ele. Arrascaeta sempre jogando bem, né, cara? Que coisa, né? Que vontade, o cara é um craca, velho. Eu acho que ele pode jogar até mais do que ele joga, porque a maneira com que ele está jogando hoje não é a maneira que a gente estava acostumado de ver o Arrascaeta. A gente estava acostumado de ver o Arrascaeta paradão no meio-campo. Não parado, né? Mas jogando ali no meio-campo e fazendo a bola circular. Hoje não, hoje ele vai como atacante, tipo o Bruno Henrique, um monte de vez ali. E o Bruno Henrique também hoje jogou bem pra caramba. Então, assim, muito bem o Flamengo hoje, né? Um time bom que é do Talheri, um time valente, que no segundo tempo foi pra cima do Flamengo, não se apequenou, então só valorizou essa vitória do Flamengo, cara. Só valorizou. Eu sei que muita gente vai, ah, mas o Flamengo podia ter jogado mais. Podia ter jogado mais. O Flamengo está se achando. A gente vê, de novo, que o Flamengo, o Paulo Sousa está preocupado em arrumar a defesa do Flamengo. É a primeira preocupação dele. Porque ele sabe que o ataque ele não vai precisar arrumar muito, entendeu? Ele sabe que, na hora que ele ajeitar a defesa dele, os caras vão saber atacar. É esse que é o negócio, cara. E vocês já pararam pra pensar nisso? Meu, se ele arruma a defesa ali e não toma gol, meu, ele só vai ensacar, velho. Aquele ataque que ele tem ali, ele só vai ensacar. Essa que é a verdade. É isso que vocês, a maioria dos torcedores, não perceberam ainda. É foda, é foda. Você vê o time, né? Você está vendo que o time já podia estar goleando um monte de gente agora e não está. Mas eu acho que o cara está naquela, né? Ele quer evitar surpresa. É só você olhar no futebol europeu. O futebol europeu tem muito time que já, não sei o quê, mas leva gol pra caramba, velho. Tem, tipo, quantas vezes você já viu o Barcelona levar de seis? O próprio Bayern levar a goleada? O Real também já levar? O Chelsea ia levar? O cara não é porque, de repente, dá uma bobeada na defesa ali e aí toma gol e não consegue reverter. E às vezes a gente reverte, como já aconteceu no Paris Saint-Germain. Meteu um saco, foi no Barcelona, ou no Real, não lembro, e depois apanhou e foi desclassificado. Então é complicado, cara, esse negócio, né? Então o cara está preocupado com arrumar a defesa. Eu acho que o Paulo Sousa quer arrumar a defesa e a hora que os caras aprenderem já ser automáticos, né? A se defender, a jogar sem a bola. Cara, pra atacar, os caras já sabem. Com a bola no pé, os caras já têm a capacidade. Quem que vai ensinar o quê pra Rascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, pro... Não tem, né? Pro Héberto Ribeiro não tem o que ensinar pros caras. Ele sabe. Só que se acerta, a zaga ali fica meio compacta e ataca, ataca fazendo um saco de gol nos caras. É isso que vai acontecer no Flamengo se deixar o cara acertar. Eu acho que se tirar o cara agora aí, como muita gente está querendo, eu acho que o Flamengo nunca vai se acertar. Aí vai ficar esperando o Jorge Jesus mesmo. Está aí no carnaval, né? Então, de repente, sei lá, né, cara? Sei que o Flamengo fez certo. O Talheres foi valente, né? A torcida do Talheres, quando teve o sorteio lá do Libertadores, foi a torcida que mais se bradou, né? Ah, que veio o Flamengo, vamos descer um carro no Flamengo, vamos ganhar do Flamengo. E aí já levaram três, né? Três a um fora de casa. Só que demonstrou que é um time perigosinho. É um time, não é um time bobo, não. Então o Flamengo tem que tomar cuidado no jogo de volta quando for fazer com os caras lá. Mas é isso, né, cara? Fez a sua parte, ganhou o jogo, jogou legal. Não foi aquela exibição de gala, mas jogou bem para vencer. E o que importa é isso, cara. Três pontos. Não tomar gol, fazer três pontos. É isso que importa em qualquer campeonato. Libertadores, então, agora na fase de grupo é isso. Tem que fazer, acumular os pontos, se classificar. Aí depois vai com uma mata-mata na porrada, o que te dá. Beleza, galera? Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.